E aí, galera, beleza? Tô aqui com mais um vídeo, e galera, hoje eu estou aqui no BloomsTD6, eu tô aqui com o Jeff e com o Capolar, e vamos estar conseguindo... é o que mesmo, Jeff? Invocar o Deus do Sol! É isso aí, véi! Meu, nós vai invocar o Deus do Sol, vou começar a ganhar a partida, beleza, pessoal? Beleza! Pronto, tá caigando, meu. Olha, a estratégia é o seguinte, todo mundo manda dinheiro... Manda o dinheiro pro Biel. Não! Eu vou mandar os 500, manda aí também, Biel. Aí, ó, vai lá, Jeff. Fica de olho aí no Biel, Jeff, que ele fica pegando dinheiro pra upar XP, meu. Nada a ver, nada a ver. Cuida dele aí, Jeff, cuida dele. Sem ficar de olho, né, que ele bota marca que ele do nada dele. É, mano, fica ali no level, mano. Faço isso, não. Bora iniciar? Vai, 3, 2, 1, já. Pode clicar em comerça aí. Vamos embora! Nem vale a pena ficar mandando. Mano, ganha pouco dinheiro, velho, no começo. Ah, agora ganhou mais. O começo é muito lento, né, meu? Da agonia, meu. Falam passando devagarzinho, assim. Que isso? Demora muito mesmo. Vocês colocaram duas vezes mais rápido? Já? Tá, já. Aqui no começo é lento mesmo. Então tá, então tá. Tô mandando dinheiro aí pro Jeff. Ficou com a barrinha aberta, Biel? Daí você só vai clicando, mano. É. Nem precisa ficar fechando. Tudo bem. Olha isso. Vai lá, Jeff. Ó, vou colocar os macacinhos certinho agora, mano. Quero ver se dá bom. Deixa eu pedir dinheiro aqui, pessoal. Manda dinheiro pro Polarzinho. Vai. O Polarzinho precisa de dinheiro. Tudo bem. Ô, Jeff. Ah? Por que você põe a dois fazendeiros, mano? Dois? Vai colocar muita fazenda aqui. Um só não vai conseguir pegar tudo, não. Porque não tem espaço ali, mano. Mas por que você não põe a primeira fazenda e depois o fazendeiro, mano? Não, porque a primeira fazendeira, doido. O fazendeiro não vai sair per... Ah, e também eu coloco o primeiro fazendeiro pra mim ter uma mira, né, doido? Eu vou saber onde eu vou colocar a fazenda. Ah, tá. Beleza. Então faz sentido. Manda dinheiro aí pra ele, Biel. Biel, deixa a gente dar muito não, Biel. Tudo bem. Vai, Jeff. Temos que conseguir ganhar agora, velho. GG? GG. Valeu. GG, galerinha. GG. Valeu. GG, valeu. Desculpa. Choco livre. Bom trabalho, galera. Obrigado, obrigada. Ah. Pronto. Muito bem. Deixa eu mandar mais dinheiro. Toma dinheirinho, Jeff Blocks. Pedir dinheiro. Deixa eu clicar aqui pra ver que eu cheguei. O que que aparece quando... Ah, aparece meio que do lado ali que eu tô pedindo, né? Isso, sinalzinho de interrogação. Não é coisa não, exclamação. Mandei até um dinheirinho pro Biel. Muito obrigado, muito obrigado. Vou mandar para você também. Mandei dois reinhais. Obrigado, amigo, obrigado. Tudo bem. E, galera, se, por exemplo, eu colocar um macaco ninja ali no começo... É, não, não, não começa. Não, não, não começa. Brincadeira. Depois você vai vender e vender de graça ainda, doido? É. Esse Biel, ele fica tentando fazer de tudo só pra ganhar pontinho. Não é não, véi. Para mim conseguir ganhar muito dinheiro mesmo. Não, não é pra você ganhar XP. No começo, como vocês podem ver, é bem complicado, né? Não ganha dinheiro nenhum. Não, no começo é complicado, mas depois dos 50, véi, é rápido, hein? Vou deixar fazer aquele banco depois, porque o banco lá dá pouquinho de dinheiro. É. Bora acelerar agora. Tá bom. Tá bom. Aí vai todo mundo acelerar. Acelera sem dó, doido. Manda dinheirinho pro Jeff, manda. Pronto, véi. Você está bem rico mesmo. Top. Não vai demorar muito não, né, galera? Uma hora. Tá duvido, mano. Tá duvido. Uma hora eu desisto, meu. É que depois da rodada 50 ali, fica mais rápido pra ganhar dinheiro. É, eu acho que fica um pouco mais fácil, mas tipo, são 500 mil, Biel. Jogo livre. Agora começa a ficar interessante. Jogo livre. Bora. Ok. Manda dinheiro pro Jeffzinho e começa. Já começa. Top. Olha o dinheiro subindo. Agora começa. Agora começa a ficar legal. É, Jeff, não perde não, véi. Não perde dessa vez não, véi. Por favor, Jeff. A gente tava uma partida e o Jeff perdeu, não é verdade? Sim. Aí o capolar não quis pagar pra voltar da onde a gente tava. Não, só 400 moedinhas. O Biel não teve coragem pra pagar 400. Não. Pera, se você acredita, os caras feirem a partida toda, depois tava na rodada 60 e pouco por causa de dinheirinho no jogo. É, esse capolar. O capolar não faz isso. Poxa, Biel, por que você não pagou, meu? São 400 moedinhas só. É, porque eu não tenho. Eu posso juntar dinheiro pra comprar um bonequinho igual do Jeff, essa Odora. Gostei dela. A Odora. Bem boa. Ela é muito forte, meu amigo. Precisa dela, não precisa não pra conseguir lá o Deus do Sol? Não, ela, no caso, ela tem uma transformação junto com o Deus do Sol Vingativo e o Deus do Sol Normal também. Não, mas isso aí nós deixamos pra um próximo vídeo, porque é top demais, mano. Sim, mano, e dá muito trabalho, né? Se vai de uma cadeira do Sol, já demora. Imagina focar ela junto. É. Que isso, meu. E vai mais uns 300 mil de dinheiro nela. Vai, Biel. Ah, é. Nossa, eu nem vi, velho. Tô com 3 mil. Ô, Jeff, me manda dinheiro aí, mano, pra me colocar um super-herói ali, um... Ah, meu. Um super-macaco. Eu quero que você mande uns bancos aí pra mim, os bancos. Só os bancos aí, ó. É, galera, antes, na partida que o Biel não quis pagar 400 moedinhas, ele encheu de herói aqui, gastando dinheiro à toa, mano. Isso é bem mentira mesmo. Põe uns bonecos muito ruim. Ele só gastava dinheiro à toa. Pronto. Mas por que nós tá fazendo isso, dando dinheiro pro Jeff? É porque é mais rápido uma pessoa só ir fazer tudo. Se cada um for fazer uma coisa aqui, a gente nunca vai conseguir aqui, o Deus do Sol. De dinheiro à toa também, né? É, gasta dinheiro à toa, né? Ô, Jeff. Ah? Por que você não põe... Não cabe outra fazenda ali na frente daquele fazendeiro, não? Cabe não, eu tentei já. É em questão de um centímetro ali, doido. Dava pra caber duas ali, meu, se não tivesse bugado. É. Duas facinhas. Agora o dinheiro tá subindo, doido. Não, agora tá bom. Agora tá bom. É, mas o Jeff só precisa de 500 mil só. Falta um pouco, falta só um pouquinho. Eu tenho 20 moedinhas. Só um pouquinho, doido. Eu já chego lá. É verdade. Tome meu dinheirinho, Jeff Blocks. Ô, vocês veem que eu vou passar muito balão, vocês pausam pra me gastar dinheiro com as tropas, entendeu? Tudo bem. É, vou ver tudo. Porque às vezes eu me mando de balão do nada. Beleza. Vai, manda dinheiro pra ele. Vê, ó. Calma aí, velho. Os caras querem ver o dinheiro, velho. Posso nem colocar um super macaco ali, ó. Não, não, não. Não começa, velho. Não começa. Aí, pronto. Rodada 55. Na rodada passada, nós estávamos nas 60, que nós parou. Nós parou, não. Nós perdeu. Opa, do Bel. Tudo bem. Não, mas agora não vai conseguir, ó. Agora tá de boa. É só ficar olhando ali. Se passar algum, a gente pausa. Aí o Jeff vai... Ah, é. Esqueci. Se eu tiver mais de mil dinheiro, já manda que mil dinheiro faz diferença. É que eu não fico vendo dinheiro ali, velho. Eu fico prestando atenção ali, aqui. Já estou com 20 mil. Já virou avatar salar. Brincadeiras. Olha, já tá novo. Nossa, agora precisa... Deixa eu ver. Tá durado. Vou dar a buff da alquimista pra ele agora. Eita, gente. É durado. É agora, capolar. Bora. É agora, capolar. Brincadeiras de 425 mil. E é agora, tá doido? Vai demorar, doido. Ai, cara. Não acho que não vai demorar tanto, não. O dinheiro tá subindo bem rápido agora. Não, vai demorar sim. São 425 mil. Não compensa fazer mais fazenda, não, Jeff? Ah, é que aqui na sua área, né? É, tô fazendo banco. É. Tudo bem. É. O banco só dá dinheiro agora, então não tem que aproveitar pra fazer agora. Não quer que eu faça uma plantação desse lado aqui, não? Pra dar mais dinheiro? Não, é sério, mano. É mais dinheiro ainda. Ah, meu. Ele quer porque quer XP, mano. Não, mano. É que é mais dinheiro, mais rápido mesmo, dude. Não, 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 não. Certeza que o Biel vai ficar bravo que eu passe o nível dele. Eu nem vi, velho. Ô, você acredita que não? Ó, não cabia fazendo. E agora, cobre lá embaixo. Olha lá, ó. Ué. Vai entender, cara. Vai, manda dinheiro pra ele, Biel. Nem dinheiro eu tenho, mano. Isso, vai mandando que eu vou fazer uma brincadeira já, já. Ó, não vai demorar, hein? Os bancos ali tá cheio de dinheiro. Tô tendo, olha. Tem sete bancos. O banco, cada um tem mais ou menos vinte mil. Dá cento e quarenta mil. Olha, eu tô vendo isso, mano. A gente vai precisar de mais trezentos mil, doido. É, vai demorar um pouquinho, talvez. Eu acho. Não, eu quero ver como é que é, mano. Deve ser muito apelão, mano. Ô, Jeff. Ah? Se Deus do Sol aí, se nós colocar aí, dá pra nós chegar, sei lá, na partida duzentos. Algo assim. Ele, o Deus do Sol normal, 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 pra chegar no duzentos, eu acho que não, mas tem uns upgrades dele aí que ele fica muito monstro e consegue te passar do duzentos fácil. Não, não, não. Deixar o mais forte, cara. Não, deixar o mais forte aqui mesmo, mas depois em outros vídeos vocês mostram mais a pena. É, é isso mesmo. Ah, tudo bem. Sabe por quê? Esse aqui é quinhentos mil, pro outro lá já é um milhão e meio. Tá maluco, mano. Rapidinho, você consegue, Jeff. Rapidinho. Fala fé, Jeff. Fé. Que isso, cara? Sessenta mil. Top. Eu vou gastar, vou gastar. Tô mudando a fazenda. Vai lá, vai lá. Olha a fazenda, meu. O padaça. Cês vão ver o que eu vou aprontar nessa fazenda ainda. Olha isso, cara. O Jeff é forte demais. É. Que isso, meu? Ixi. Nossa, mano. E a barraca não pega mais nele. Aí. Deixa eu ver, mano. Depois vem o Deus do Sol, que agora é quatrocentos e vinte e cinco mil. Se prepara, né? É, agora que demora. Vai, Jeff. Vai. Pera aí. Deixa eu pegar umas poções aqui da hora. Nossa, mano. Olha isso, velho. Ele é forte, doido. Olha ele tirando. Olha ele tirando. Mano. Acelera. Aê. Acelerado. Que isso, Jeff? Deixa eu até mandar meu dinheiro aqui, Jeff? Vamos, Jeff. Mano. Agora precisa. Quatrocentos e vinte e cinco mil, Jeff. Precisa. Liga o teu início. Liga o teu início. Verdade. Tá, vou ligar. Depois não desliga, não vai devagar o Deus do Sol de novo. Vai. Mano. Mano. O Deus do Sol vai destruir umas duas fases na minha, eu acho, hein, doido? Nossa, ele vai destruir meu mago. Mas olha o tamanho disso daí, meu. E é forte, olha isso. O raio. O outro é mais bravo, doido. E o outro tem uma transformação dele. Quer dizer, no caso, tem um segredo dele que deixa ele, tipo... Vamos dizer assim, mais apelão. Então, essas bolas de raio que saem, saem com a cor mais colorida ainda, doido. Agora vai invocar o Deus do Sol. Vai, Jeff. Três. Dois. Dois. Um. Vai, Jeff. Vai, vai. Vai, Jeff. Que isso, meu. Nossa, mano. Nossa. O que é isso? Oxi, mano. Peraí, vim esse agora não, que eu vou ter que colocar as tropas aqui, senão não não vai aguentar, não. Que top, mano. Muito da hora, meu. 425 mil isso daí. Quase, sei lá, acho que mais de 30 minutos pra nós conseguir isso, cara. Mais ou menos isso, mano. É top demais, mano. Tô colocando agora vários buff, vários buff, entendestes? Vai, vai, vai. Tô confiando na tua palavra. Tô colocando vários buff. Vai, vai. Mano. Aqui em cima. Aqui, ó, cadê? Aqui em cima. Bem em cima aqui eu vou colocar o canhão, quer ver, ó. Peraí, deixa eu ver que lado vai ficar o canhão. Ali em cima, ó. Que é pra segurar os moab que vêm. Vocês entenderam? Uhum. Entendi, entendi. Beleza. Peraí, deixa eu ver mais o que posso colocar aqui. Seja muito, mas muito apelão. Ah! Incapacita moab. Pronto. Da hora, né? Pronto. Eu acho que já dá pra iniciar, mano. Vai, eu acho que já dá também, já. Vou até iniciar aqui mesmo. Eu vi, olha, Dodi. Vai, vai, eu quero ver, mano. Ligar o teu início, pronto. Nossa, olha isso, mano. Olha isso, Dodi. Olha isso. Mano. Que isso, Dodi. Ele tá forte, hein? Olha isso, mano. Ele deu 360 ali, vocês viram? Aham. Eu vi, eu vi. Vocês querem ver ele com mais velocidade? Quero, quero. Põe, apõe, apõe, apõe. Peraí, então. Me manda dinheiro aí, se tiver. Ah, o pé é errado. Peraí, manda dinheiro aí. Mandei, mandei. Pronto. Nossa, velho. Vocês veem a velocidade dele. Peraí, ó. Vou aumentar agora, ó. Mano, é muito top, mano. Vai. Ó, vou aumentar agora. Pronto. Nossa. Mano. Olha isso, Dodi. Olha isso. Você é doido, véi. Muito top, mano. O negócio derrete tudo, Dodi. Que isso, mano. Pô, é top demais. Se nós ficar aí, meu, será que ele não acaba? Hã? Será que ele aguenta todo mundo, se nós deixar aí? Esse aí, ele não aguenta muito, muito longe, não. Até que partida tu acha que ele aguenta? Agora tem um, Dodi. Tem um lá que ele brinca com os balão. Até que partida tu acha que aguenta? Até que partida? Aham. Quase 200. Que isso, meu. Eu acho que saindo pras 200, não. Ele chega quase 200. Agora tem um lá, Dodi, que ele chega no 300 fácil. Ó, tá vendo o que eu fiz? Ó, o canhão segura e o outro destrói. Ó lá, ó. O canhão segura e o outro destrói. Esse balão roxo é forte, hein? Sério mesmo, teu transformação de Deus do Sol, doido, se eu colocar, esse balão roxo aí evapora, doido. Evapora. Pô, mas é top, hein? É, tem o balão roxo que você ia falar no começo. É, o mais forte. Tem ele fortificado, mano. Ele fortificado é mais forte ainda, doido. Que top, mano. Isso aí é doido. É muito forte, mano. É doido. Top. Top, top, top zero. Aí, o que acontece se eu vender ele? Não, não, não. Nossa! Não, Jeff. Muito bom mesmo. Por quanto tu vendeu, Jeff? Por quanto tu vendeu? Tô com 400 mil solda, peguei quase nada. Não é. É um prejuízo enorme. Pô, mas vocês aguentaram bem. Tão aguentando bem sem ele. Agora aguenta mais não que eu tirou canhão. Canhão que tava segurando. Ah, agora já era. Não, os atiradores tão aguentando. Esse spread aí passa facinho, ó. Passa facinho, ó. Já foi, já era. Agora já era. Já era. É, perdemos, meu. Mas, meu, que da hora esse Deus do Sol, na moral. Top demais, mano. Mas é isso, pessoal. E vocês não podem perder os próximos vídeos, né? Que vai ter mais transformações incríveis. É isso aí, mano. Você vai mostrar cada vez mais coisa legal. Mas é isso, pessoal. É isso, né, pessoal? É isso, mano. É isso aí. Falou. Valeu, pessoal. Falou. 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 Falou.